ai meu deus, deixa eu ver ai essa que eu sei quer que eu te ajude? eu quero, por favor 1, 2, 3 e... e ai povo do youtube tudo bem? está começando mais Maria meu canal no youtube pra você e hoje, nós vamos receber minha amiga, atriz modelo, cantora, Larissa Manoela Oi Larissa, tudo bem? Oi, tudo ótimo, prazer estar aqui no seu canal Como foi a trajetória da sua carreira? Bom, eu comecei muito pequena, né? quando eu tinha 4 anos e fui descoberta por uma empresa chamada Projeto Passarela e graças a essa empresa tudo foi se abrindo na minha carreira então vim pra São Paulo, ia pro Rio fazendo testes e mais testes até que chegou uma hora que eu tive que vir o definitivo pra São Paulo porque foram surgindo, né? coisas atrás de coisas muitos trabalhos, teve musical, teve filme teve novela, entrei no SBT e ai fiquei conhecida no Brasil inteiro através da Maria Joaquina de Carrossel Espera ai gente, a gente não vai chamar o Jorge? E graças a Deus até hoje não parei, né? o último trabalho foi com o Brice de Resgate as gêmeas Isa logo mais ai filmando 2 longas e eu to super empolgada, né? tenho meu CD já, faço tour nos finais de semana do meu CD Larissa Manola com você com a tour Larissa Manola outra vez e eu to super empolgada, né? com todo esse sucesso ai, o carinho dos fãs que me acompanham desde quando era pequenininha você é do Paraná, não é? sim, sim, sou de Guarapuava conta pra gente um pouco da transição pra você da Maria Joaquina essa aqui é minha casinha quando eu fiquei sabendo que ia interpretar as gêmeas na verdade foi um grande presente que eu tinha acabado de fazer a Maria Joaquina do Carrossel e ai fui chamada pra fazer as gêmeas a Dona Iris falou que tava fazendo um personagem muito bacana e que na verdade quando ela pensou em fazer a novela já tinha pensado em mim como protagonista tava tentando deixar a Maria Joaquina de lado e me inspirar mais, né? em pessoas pra me ajudar na construção das gêmeas e eu me empolguei bastante com tudo isso embora a Maria Joaquina não tenha saído de mim até hoje e você tem um livro diário, não é? é, o diário de Larissa Manoela na verdade também foi um presente eu já pensava em escrever um livro só que por eu ser tão jovem, né? ainda tão pequena pra escrever uma biografia e tudo mais, então eu pensei no diário mesmo porque era uma coisa que eu sempre tive quando era criança uns 6, 7 anos então eu falei, bom, vou contar, né? abrir o meu diário pros meus fãs saberem como é que foi desde o início, né? da minha carreira até hoje e também coisas de adolescente que a galera gosta de saber conta pra gente sobre sua vida pessoal, Jolari vocês fizeram um ano agora, né? sim, sim, a gente completou há pouco tempo, né? no dia 15 de setembro a gente sempre tá junto, né? sempre quando dá agora por conta das gravações da novela a gente não se vê mais todos os dias mas a gente já tá em próximos trabalhos juntos, né? na verdade eu e o João a gente sempre foi muito amigo, assim, desde o início da novela a gente se conheceu e aí depois a gente começou, né? com uma amizade depois foi um interesse e hoje a gente tá super bem qual foi a melhor parte das gravações? ah, eu acho que foi realmente fazer uma família, né? com todo o elenco e a equipe da novela a gente sente falta agora que acabaram as gravações, né? mas a gente sempre tenta manter contato e a gente sempre se deu super bem e vamos sentir muita falta dos cúmplices você é mais Manoela ou Isabela? é uma pergunta difícil porque eu tenho um pouco das duas eu acho que eu sou sonhadora e determinada e tenho uma personalidade forte como a Isabela mas eu também acho que sou mega delicada assim como a Manu que também é fina então eu sou uma mistura das duas, né? Majô e Théo, Bela como esses casais vão se desenvolver? bom, o Théo e a Isabela eles são mais enrolados, eu acho principalmente o Théo porque ele não demonstra tanto, né? várias partes da novela deu pra ver, né? eles juntos e tudo mais mas só no finzinho mesmo que eles vão acabar juntos Majô agora finalmente saiu, né? deu o primeiro beijo e eles tão juntos agora tão oficialmente namorando tem alguém que te ajuda com a Isabela? quando você faz a Manoela? sim, é a Marisa Fernanda que é muito minha amiga a gente é muito cúmplice mesmo, né? na vida real e na novela também então ela me ajudava bastante eu ajudava ela a gente sempre tava batendo texto, né? antes da cena então realmente rolou uma grande amizade ali nos bastidores e na vida real também você faz shows no final de semana conta pra gente como é um pouquinho fazer shows no final de semana é muito gostoso, né? até porque eu sinto a energia de todo mundo, né? eu canto músicas, né? do meu CD Larissa Manoela com você e também tenho repertório de cúmplices de um resgate, né? que são os sucessos da Manoela e seus amigos inclusive de C1R também que são as bandas e a galera curte muito, assim eu gosto muito também de fazer show pra galera no final do ano eu tenho um show na Disney, né? em Orlando e vai ser muito bacana porque provavelmente vai ser um passo na minha carreira internacional estando lá é muito mais fácil, né? e também ano que vem vai ter criação de DVD possivelmente vai ter um novo CD novas músicas então esses são os novos projetos? sim, CD, DVD, shows seus pais apoiam muito sua carreira, não é? sim, eles estão sempre junto comigo, né? desde o início sempre me apoiaram me incentivaram e eu agradeço muito a eles porque se não fosse eles eu não estaria onde eu estou hoje, né? então graças a eles que eu sou tudo nessa vida você já pensou morar fora ou fazer um intercâmbio? já, eu quero muito morar fora agora eu tô acabando o colégio, né? falta só um ano e aí eu pretendo sim fazer uma viagem pra fora ficar um tempo, né? fazer um curso de alguns meses voltar e fazer faculdade de cinema e também tenho um projeto pra fazer faculdade de moda em Londres eu quero muito então você quer ser estilista que nem a Maria Jaquina? ah é, a Maria Jaquina queria ser estilista, né? eu sempre fui muito ligada à moda então eu gosto muito todo esse universo, né? da moda que não deixa de estar nesse meio artístico é muito legal você ganha muito presente dos seus fãs tem algum em particular que é inusitado? eu ganhei uma vaca o que você mais gosta de ganhar? ah, eu gosto de ganhar carinho mas assim, de presente, material bolsa e joia eu gosto muito brinco, colar, anel, pulseira faço coleção, igual você tem alguém que você é fã internacional e nacional? eu gosto muito da Selena Gomez que é a minha diva can't keep my hands to myself eu gosto muito do Justin, óbvio é o meu ídolo team masculino if I was your boyfriend I'd never let you go e aqui no Brasil eu gosto do Luan Santana e aí que cai a ficha que eu não vou te ver eu gosto da Ivete Sangalo e essa aí, papai de ator eu admiro muito o Celton Mello, né? foi câmera? eu sou um grande amigo ator, diretor inteligentíssimo e de atriz, deixa eu pensar eu gosto muito da Aline Moraes Fernanda Montenegro, né? que já tem um grande nome nunca mais, você nunca mais você faça isso e fora eu gosto do Johnny Depp e da Scarlett Johansson agora eu queria te propor um desafio eu trouxe algumas músicas que você gosta e eu queria que a gente cantasse ela traduzida ai meu Deus deixa eu ver ah, essa que eu sei quer que eu te ajude? eu quero, por favor tá, um, dois, três e... trabalhando, 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 trabalhando se você me olhar trabalhando, trabalhando, trabalhando se você me olhar seja sujo, sujo, sujo comigo junte-se a mim eu mereço antes de jogo virar, 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 virar galera, a gente não foi aprovada agora eu queria te propor um desafio mais leve você sortear três perguntas dessa caixinha e responder pra mim tá, tá bom de quem você tem ou tinha mais medo? seu pai e sua mãe motivo meu, eu tenho muito medo da minha mãe assim, de vez em quando meu pai é muito suave comigo tipo, muito mesmo se houvesse uma maneira de viajar no tempo para quando e onde você iria? eu acho que eu gostaria de ver o passado tipo, os dinossauros sei lá, eu acho que seria legal ver essa vida diferente com animais gigantescos qual show você sonha em assistir? eu sonho em assistir o show da Beyoncé e dizem que o show dela é muito maravilhoso Lari, eu adorei conversar com você e se você puder cantar um trechinho da sua música pra encerrar, vai ser ótimo ai, tá bom, eu adorei também obrigado pelo carinho e espero que todo mundo tenha gostado, né do nosso bate-papo, do nosso vídeo vou cantar um trechinho de fugir agora, então basta me dar as mãos você tem que confiar nós vamos ter que fugir agora fugir agora você vai ter que vir comigo obrigada obrigada, adorei se vocês gostaram dessa entrevista deixe seu like, seu comentário se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, hein um beijo